Má sobre o céu, cidade na luz Quando me alcançam que eu compus Mundo tudo, agora é você A minha voz, que era da amplidão Do universo, da brudidão Hoje canta só por você Minha mulher, meu amor, meu lugar Antes de você chegar Era tudo saudade Eu canto o mundo no ar Faz do seu nome, hoje o céu Lua no mar, estrelas no chão A seus pés entre suas mãos Eu quero alcançar você Levanta o sol do meu coração Já não vivo e não vivo Mas eu porque sou você Minha mulher, meu amor, meu lugar Antes de você chegar Era tudo saudade Eu canto o mundo no ar Faz do seu nome, hoje o céu Da cidade Eu quero alcançar você Eu quero alcançar você Eu quero alcançar você